E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Mundo Notícia. Já vou pedindo que deixe seu like, se inscreva no canal e um bora para o vídeo. Em A Fazenda 2020, o pedido dos últimos seis peões que ainda estão na casa foi atendido. Após uma pequena rebelião do bem, onde eles imploraram para quase todas as câmeras da casa, pedindo um baldinho com cerveja, parece que foi atendido. A sirene tocou deixando eles confuso e se questionando o que tinha feito para tomar punição. Mas logo veio o aviso que era o baldinho com cerveja. Os peões gritaram, agradeceram e fizeram um brinde dos descancelados para comemorar esta reta final. Jojo ficou tão feliz que até chorou. Minha perna até melhorou. Todos ficaram bastante agradecidos. E aí, na opinião de vocês, quem vai levar esse prêmio? Comente aqui, se inscreva no canal. Valeu e até o próximo vídeo.